Ok pessoal, mais uma aula aí pra vocês e... eu vou deixar aqui o kit na descrição bom, aqui são piano pessoal, então já tem piano demais aí, né, mas da forma que eu tô deixando aí, tô deixando bem organizado e... é... eu quero deixar os melhores piano acústico aí pra vocês né, um dos melhores, tem um gran piano que eu não coloquei aqui esse é o pianissimo e é já é conhecido, né então nós vamos mostrar por parte aqui as funções de cada um, né agora eu quero mostrar pra vocês em conjunto com... esse aqui pessoal ó... um ótimo piano, então vocês vão ver que os dois em conjunto vai formar aí... um peso, né, muito legal eu vou desabilitar aqui o pad pessoal, que eu deixei em aberto ó, vou dar um multi aqui porque... quero mostrar o pad só depois... o pad só depois... agora nós vamos fazer a cobertura com o pad, né bom... mas... o pad só depois... do que... o pad só depois... que... do que... o pad só depois... ó... o pad só depois... Amém. Muito bonito né pessoal, então é o seguinte, ele vai ficar aí na descrição pra vocês aí ok, então é espero que vocês gostem desse kit aí e a aula é pequena mesmo e até a próxima.